Namaste, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber E uma notícia chocou a Austrália Um filho matou o próprio pai Um famoso treinador de futebol aqui da Austrália Pois é, se você pensa que a Austrália é o país onde tudo é perfeito Onde tudo é lindo e maravilhoso Esquece! Você tá pensando num país totalmente errado Claro que aqui é muito bom Mas crimes acontecem Coisas idiotas, absurdas acontecem o tempo todo também Então é muito bom saber que tem um lado bom Mas também tem um lado muito ruim Então eu vou te falar de uma notícia Que acabou chocando a Austrália nesse período que eu tô gravando o vídeo O australiano Phil Walsh O famoso treinador do Adelaide Cross Foi morto pelo seu próprio filho E foi uma coisa extremamente horrorosa, muito violenta Tudo começou através de um desentendimento doméstico O filho do técnico, um jovem de 26 anos, acusado, já está detido e também já está preso Quer dizer, daquele jeito né Walsh, um jovem senhor de 55 anos, morreu no local depois de ter sido esfaqueado pelo seu próprio filho A polícia chegou até a encontrar a arma no próprio local do crime Walsh era muito famoso aqui na Austrália Porque ele já tinha sido jogador de um time também bastante famoso O Australian Rulers E depois de ter sido jogador, ele chegou também a trabalhar como técnico adjunto de diversos times aqui da Austrália E atualmente Walsh tinha trazido muita alegria para a Austrália Porque ele estava comandando a equipe da primeira divisão do Adelaide Cross O que chamou também um pouco a atenção aqui das pessoas na Austrália Foi que em abril ele havia dado uma entrevista Onde ele dizia ter sido um pouco egoísta com toda a sua família durante toda a sua carreira E que nesse momento ele estava muito preocupado em reparar esses erros E tentar desse jeito restabelecer uma ligação mais íntima com a família e principalmente com seu filho Parece que não deu certo né O filho do técnico, Phil Walsh, atualmente está internado Detido, ou seja, internado E recebendo tratamento psiquiátrico Agora o mais estranho disso tudo é que ele encontra-se no mesmo hospital que está sua mãe Que também foi atingida no meio da briga entre pai e filho Ela não está tão mal assim Ela está apenas se recuperando de pequenos ferimentos que ela sofreu durante essa briga O chefe executivo da liga australiana de futebol, Dylan McLan Lamentou profundamente o ocorrido E relembra o técnico como uma pessoa cheia de energia Um grande entusiasta e uma pessoa de uma extrema inteligência A equipe está devastada E as pessoas que adoram esse tipo de esporte não sabem o que dizer Ou seja, a Austrália realmente parou Porque as pessoas estão um pouco perdidas Afinal de contas, esse é um time bastante famoso aqui do país E a forma como tudo isso aconteceu chocou muito Quer dizer, qualquer crime choca E agora você vê principalmente no estado de Adelaide As pessoas fazendo grandes homenagens ao técnico Todo mundo usando cachecols E também colocando bandeira da equipe na frente das suas casas Eu sei que esse assunto é terrível Que a notícia é medonha Que é uma notícia assustadora Mas isso serve para ver que esses problemas acontecem aqui também Que não dá para a gente imaginar que a Austrália vai ser um país onde você vai ver E vai só ter notícias maravilhosas Porque crimes, pessoas doentes, pessoas desequilibradas Terrorismo acontece e acontece sim aqui Só que é claro A gente não pode imaginar a Austrália como um país extremamente violento Muito pelo contrário Até porque a população é bastante reduzida Mas problemas acontecem sim Eu lamento muito falar sobre isso Afinal de contas A gente só quer falar de coisas boas, né? Mas infelizmente a vida é feita de altos e baixos E nesse caso Mais uma notícia terrível Que assolou solos australianos Então é isso Eu nem vou falar aqui Eu espero que você tenha gostado Porque essa notícia é terrível Muito obrigado pela sua audiência Não esqueça de avaliar o vídeo Se você não é inscrito no meu canal do YouTube Por favor se inscreva Assim você fica sabendo de mais notícias Aqui da Austrália E coisas curiosas que eu também acabo falando Sobre internet, sobre o mundo Sobre qualquer coisa E se você tiver a oportunidade De divulgar esse vídeo Nas suas redes sociais Por favor Você acaba me ajudando E fazendo com que mais gente Conheça esse trabalho Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê, bitch Tchau 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 Tchau